Vocês vão ver como ele é manhoso. Eu sou culpada. Mamãe é culpada! Você mima muito ele. Detesto cachorro mimado. E o seu é mimado. Eu odeio cachorro mimado. Ele tem quantos aninhos? Severino vai fazer quatro aninhos. Ah, ele é um neném. Ele é um nenenzinho. Você fala que eu sou neném, gente. Ele é um nenenzinho. Eu completo quatro aninhos. Na realidade, eu tenho duas paixões. Eu tenho o Severino e tenho o Robert. Que está com a mãe dele em Minas. Meu primeiro amor. Eu venho de primeiros amores. Então, meu primeiro amor, eu tinha seis anos. Que era o Buki. Depois a gente veio para São Paulo. Ficamos anos sem ter cachorro. Aí eu tinha o Bob. Pequenininho, lindo. Ponto. Passaram-se 25 anos. Eu conheço o Robert. Petit Robert. Minha amiga. Me apaixonei por ele. O que aconteceu? Ela mudou para Minas Gerais. E eu reclamava muito na rede social. Saudade. Ficava muito triste. E o fã sacou. Foi muito sensível. Ele é atento a você. E aí, eu conto essa história porque é linda em relação a ele. Alguns anos, o quê? Três anos atrás. Depois de 25 anos, hein, galera? Eu tenho um show em São José do Rio Preto. Chega a minha empresária, que é a Célia. Com essa coisinha pitititica e põe na cama. Fala, olha para trás. Parece que eu olhei aquele montinho de pelo pretinho, lindo, olhando para mim assim. Eu disse, Célia, lindo, mas pode levar. Célia, você tem coragem? Eu digo, tenho. Célia devolveu para o dono. Que é o Rodrigo. Aí, eu volto a fazer outro show. Olha ele pedindo carinho. Eu detesto cachorro mimado. Aí, lá vem ele. Mais aquela coisa pitititica. Célia, não, Célia, devolve. É o mesmo? É o mesmo, claro. É o Severino. Eu tenho outro show. De novo o Severino. Você está brincando. O cara ficou te levando o cachorro várias vezes. Ficou e eu mandando... Ele vai embora. Devolver. Aí, chegou um sábado. Eu não tinha show no domingo. Eu falei, sabe, deixa eu ligar para ele. Liguei para ele e falei, escuta, Rodrigo, faz o seguinte. Pega um avião, eu pago. Aí, você vem com o avião e o Severino? Deixa eu experimentar o Severino só sábado. Domingo, ele fica comigo. Chegou o cara com o Severino na minha casa no domingo. Eu falei, então, não entre, porque deixa eu estabelecer algo com ele. Você vai para o seu hotel, por gentileza, e a gente se fala, amanhã eu te devolvo. Fechei a porta. Eu dou para ele, eu dou para ele água. Pode me dar a garrafinha, por gentileza. Você está me zoando que ele toma na garrafa. Não, escuta. Calma, calma, calma. Não estou preparada para este evento. Eu vou morrer de amor. Aí, eu... Sibirina, a mamãe vai contar a primeira história. Quando eu fechei a porta, eu vejo uma coisinha... Tuf! Tuf no meu filho. Cuidado. Por favor. Olha lá. Deixa eu passear. Deixa eu pegar ele para mim, por favor. Aí, eu vejo uma coisinha beliscando o meu calcanhar. Eu vejo uma coisinha que cabia na minha mão, lambendo. Falei, ah, não, gente. Sibirina. Pelo amor de Deus. Não devolvi nunca mais. Já era Sibirino? Já tinha estabelecido? Não, eu coloquei o nome de Sibirino em homenagem ao meu pai, nordestino. E aí, cara, ele ficou sem dormir. Eu falei, não, não vai dormir comigo. Ficou o quê? Uns seis meses sem dormir comigo. Quando... Segura para mim, por favor. Quando ele fez... Completou seis meses? Ah, tá? Ah, não, gente. Eu detesto cachorro mimado. Pronto. Ele só toma aqui na continha. Eu não acredito. Aí, ele... Ele... Depois de seis meses, que eu fui colocar ele na cama, por quê? Gente, ele tem muito vídeo. Ele tem muito vídeo. Ele tem o Instagram dele? Ele tem com... Você viu? Eu vi. Quantos mil seguidores? Tá passando 76. Porque pode falar de todas as emissoras? Pode falar. o que você quiser. Ah, muito obrigada. Ele fez o podcast, ele fez do Fantástico, é Bichos na Escuta. Nossa, já explodiu de seguidores. E mais aqui, vamos embora para 100 mil, filho. É isso, vamos para 100 mil. Fala, era para ser embaçador de uma grande marca de pets. Gente, mas mamãe não deixou. Ainda não deixou. Ainda não deixou. Você é muito famoso, você vê. Já fez tudo que é programa. Já apareceu em tudo, gente. Ele é terrível. Ele é bem bonzinho, né? Bem quietinho. Ele é. Esse é o companheiro, né? Meu companheiro. Eu agradeço a Deus, é minha luz. Agradeço o meu fã pela sensibilidade. É meu amor. Eu não consigo mais dizer, ah, poxa vida, que chato ficar sozinha, né? Poucas vezes, mas que chato. Porque graças a Deus, minha família sempre está comigo. Mas nesta pandemia, a família não ficou com a tia, porque sabe que a tia é totalmente neurótica. Então, nós temos que respeitar. Sendo que a minha sobrinha, Herta Laura, que é a presidente dos fã-clubes do Brasil, tinha pego logo no início o Covid. Aí sim que falou, ih, tia, não quer ver nem nossa cara. Aí nunca. Ficamos quase dois anos. Afastadas. E aí ficamos mais apegados, né? Digamos assim. Sim, sim. Que bacana. É, cachorro é demais mesmo, né? É demais. A gente fala que tem uma frase que diz assim, que parece que a gente é que adotou eles, mas na verdade eles é que adotam a gente. Eles que adotam a gente. Eles que salvam a nossa vida. Olha, cara, três vezes ele foi embora. É. Não ouça que eu não quero você traumatizar, filho. Ela te quis, sim. Ela te quis. É, eu não quero você traumatizado. Eu não quero. Coisinha linda. É um amor doido, né? Que eles têm com a gente, assim. Agora, olha só. Eu faço esse podcast aqui maravilhoso e trago um animalzinho. Sabe, humaniza mais ainda. Fica mais... Sim, à vontade, né? É terrível, é terrível. É lindo demais. É terrível, que eles têm com a gente... É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. Obrigado.